Deus seja louvado, exaltado seja o nosso Deus hoje e no dia eterno, eu quero dizer a todos que eu tenho razões abundantes para dizer Deus seja louvado, Deus seja louvado por este trabalho tão bonito e uma estrutura de organização tão perfeita, tão dinâmica, Deus continue abençoando ao pastor Roque, todos os obreiros, abençoando esta equipe central de evangelismo, todos que compõem este trabalho e praticam este esforço evangelístico, Deus continue abençoando o nosso querido pastor, terceiro vice-presidente do ministério, é um prazer muito grande, eu sempre trago comigo uma admiração e um respeito muito grande por este grande campo de trabalho do ministério de Santos, por isso fico feliz em poder estar somando com este tão honroso e tão nobre ministério, Deus seja louvado pelo privilégio que tenho de poder juntamente com estes filhos de Deus poder vir aqui cooperar, refiro-me ao cantor Paulo André, sua esposa, refiro-me também a cantora que aqui está, a irmã Lauriette, nós temos vivido momentos de grande inspiração neste país, o seu irmão Áquila, eu quero dizer para vocês que eu tenho um carinho e uma admiração muito grande por este moço, e esta expressão moço, de mim para com ele é uma expressão carinhosa, eu admiro a sua disposição de somar com o ministério que Deus deu a sua irmã cor sanguínea e eu os conheço há muitos anos e vejo como ele faz isto com carinho, demonstrando que sabe que está fazendo para Deus Deus te abençoe Áquila, eu estou feliz em rever o meu querido irmão, amigo, irmão Guilherme, Deus continue lhe abençoando, Deus seja louvado por tudo quantos querem continuar sentindo o que nós já sentimos enquanto estes cantores de Deus louvavam ao Senhor quantos querem sentir a presença do Senhor, glória a Deus, quero registrar minha gratidão a Deus pela vida do nosso irmão, sua excelência, senhor prefeito desta cidade, desta comunidade, como nós nos sentimos mais confortáveis, quando sabemos que um líder político do seu quilate professa também o nome de Jesus Cristo, Deus continue lhe abençoando, bem, quem trouxe o livro, levante o livro por favor quem trouxe o livro, que lindo, aleluia, vamos abrir a palavra do Senhor, o livro do Evangelho de João no capítulo 2 quero que todos me acompanhem nesta leitura, enquanto os irmãos procuram e encontram João capítulo 2 quero fazer-lhes dois pedidos, dois pedidos primeiro, eu quero com muito respeito até com medo de não ser compreendido mas com respeito ao profissionalismo dos profissionais deste som quero pedir, o som está sendo feito aqui ou lá? é aqui mesmo? todo som de voz é aqui, companheiro? é aqui que está sendo coordenado ou lá? aí aqui, aqui e lá quero fazer-lhes dois pedidos primeiro, o som nesta altura, nesta tonalidade para mim está bom obrigado segundo, eu vou pregar a palavra de Deus se houver algum intervalo durante a mensagem eu quero gentilmente agradecer esta bonita trilha sonora eu gostaria de agradecer há uma diferença entre a prática do louvor uma outra palavra de saudação e a exposição da palavra de Deus por favor, me compreendam e eu fico devedor a vocês posso contar com vocês? muitíssimo obrigado eu quero fazer um segundo pedido eu quero pedir que enquanto eu estiver aqui testemunhando da morte e ressurreição de Jesus Cristo porque eu não prego, eu dou testemunho acerca da morte e ressurreição de Jesus eu gostaria de pedir que evitassem qualquer movimento aqui por detrás de mim não por causa de mim, mas por causa do evangelho que eu prego eu gostaria que evitassem aqui por favor, pastores, eu quero a vossa permissão neste pedido então, a menos que se trate de uma urgência de um motivo que se justifique mas evitem qualquer movimento aqui por detrás de mim muitíssimo obrigado vamos ler João capítulo 2 a partir do versículo 9 quem já encontrou esta referência por favor, confirme dizendo amém vamos ler tendo mestre sala provada a água transformada em vinho não sabendo de onde viera se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado água chamou o noivo ele disse todos costumam pôr primeiro o bom vinho e quando já beberam fartamente servem o inferior tu porém guardaste o bom vinho até agora com este Deus Jesus princípio aos seus sinais em Canar da Galileia manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele amém meus irmãos e meus amigos a palavra de Deus que nós lemos neste momento ela refere-se e registra o momento importante quando Jesus aceitou o convite para participar de umas bodas de casamento em Canar da Galileia nós poderíamos nesta noite salientar e extrair daqui preciosíssimas lições dentre elas a lição de que o Senhor Jesus apoia aprecia o casamento haja vista que ele aceitou o convite para estar presente em umas bodas de casamento e eu aproveito para lhes dizer que Jesus não somente apoia aprecia mas ele é o instituidor e o defensor do casamento entre macho e fêmea porque o casamento entre macho e fêmea foi constituído ou instituído por Deus mas não é propriamente sobre isto que o Espírito de Deus manda que eu vos fale nesta noite com base na palavra do Senhor eu quero chamar a vossa atenção para este acontecimento naquela cerimônia de casamento houve a ameaça de um incidente de uma vergonha de um vexame muito grande imagine que no ápice imagine que no clímax de maior alegria daquele casamento faltou o vinho por favor senhorita jovem que deseja casar-se jovem que vive sonhando até hoje como vai projetar ornamentar e fazer o seu casamento imagina no dia do seu casamento se houvesse uma ameaça desta e alguém chegasse e sussurrasse no seu ouvido dizendo acabou o salgadinho acabou o refrigerante qual seria a sua reação ou a sua situação e houve isto naquela cerimônia de casamento mas como aqueles nubentes haviam convidado Jesus para tomar parte naquele momento tão sério e sublime de suas vidas então Jesus identificou-se com ele e tomou posse tomou punho do problema e resolveu o problema todos aqueles que chamam Jesus para o seu lar e para a sua vida de casamento podem contar com ele nas horas difíceis nas horas de vendaval nas horas de adversidade e Jesus transformou água em vinho e a bíblia diz que assim Jesus principiou os seus milagres transformando água em vinho atentem bem para esta revelação bíblica e Jesus assim principiou os seus milagres ali em Canarda, Galiléia logo Jesus principiou os seus milagres com um milagre se transformando água em vinho e eu quero mostrar-vos nesta noite este poder transformador de Jesus Cristo mas eu quero vos perguntar por que por qual motivo Jesus Cristo iniciou principiou os seus milagres com um milagre de transformar água em vinho pastores nós que estudamos a bíblia vamos especular um pouco isto não seria algo de maior confronto de maior impacto não seria algo de um alcance maior se Jesus houvesse iniciado os seus milagres com o milagre de ressurreição ressuscitasse o morto como depois depois ele fez na sequência do seu ministério não seria algo assim mais energético algo mais abalador algo mais assustador se Jesus principiasse os seus milagres operando quem sabe o milagre de abrir os olhos ao cego de nascença não seria algo assim mais energizante se Jesus Cristo principiasse os seus milagres se curando um mudo ou um surdo de nascença mas quando nós lemos aonde nós lemos e Jesus transformou água em vinho e assim iniciou os seus milagres e os seus discípulos creram nele parece algo tão simples parece tão pequeno parece que não há motivo de notoriedade parece que é coisa tão simples mas não é eu quero lhe perguntar pense comigo porque Jesus Cristo principiou os seus milagres transformando água em vinho olhe para minha mão em primeiro lugar ele estava começando os seus milagres com um milagre de transformação ele transformou água em vinho pastor Roque eu o senhor todos que aqui estão nós conseguimos transformar vinho em água é muito fácil imagine que um copo esteja aqui cheio de vinho e você traga um vasilhame cheio de água e vai acrescentando vai acrescentando daqui a pouco o vinho desaparece e só tem água agora transformar água em vinho é só para quem tem poder sobrenatural é só para quem de fato tem poder ele transformou água em vinho iniciando os seus milagres com um milagre de transformação querem saber porquê porque transformação é a maior necessidade do ser humano transformação é a maior necessidade do ser humano eu quero que os senhores entendam esta noite a transformação sempre foi e sempre será a maior necessidade do ser humano pastor Gilmar eu estou doente no corpo físico antes do milagre da cura você necessita do milagre da transformação pastor Gilmar eu preciso de uma casa própria eu preciso de uma certa bênção antes de qualquer bênção material física inerente a esta vida você necessita de uma transformação meus irmãos e meus amigos neste sentido de necessidade de transformação eu posso vos dizer que o evangelho a história bíblica do Gênesis ao Apocalipse poderia resumir-se em apenas três palavras quais são elas pastor Gilmar a primeira seria geração geração é a história da criação da humanidade foi criada geração a segunda palavra que explicaria toda a história da bíblia seria de-ge-ne-ra-ção de-ge-ne-ra-ção é a queda do homem é a história da queda da humanidade a terceira palavra chama-se re-ge-ne-ra-ção geração degeneração regeneração regeneração tem a ver com o milagre da transformação nós precisamos de transformação e Jesus Cristo tem poder transformador quantos aqui sabem que Jesus tem poder transformador levante a mão comigo em sinal de convicção e diga assim glória a Jesus que tem poder transformador aleluia portanto o poder transformador de Jesus Cristo e encanar da Galileia Jesus transformou água em vinho e assim principiou seus milagres com um milagre de transformação eu estou aqui esta noite para lhe dizer se a sua vida a sua razão de viver suas perspectivas de vida se a sua vida está virando uma água salobra se a sua vida está igual uma água rota se a sua vida está igual uma água não potável não aproveitável não recomendável se a alegria da sua vida está sendo diluída e você não consegue ter alegria na alma nem tão pouco na mente eu tenho uma boa notícia para você esta noite Jesus de Nazaré aquele que transformou água em vinho ele vai devolver o vinho da festa da alegria da celebração da felicidade do gozo para a sua vida hoje ele vai tirar esta água rota esta água salobra e vai trazer festa para a sua vida quantos creem assim levante a sua mão e diga Jesus eu creio que o senhor transformará todo tipo de água diluída estragada rota salobra da minha vida e vai trazer para mim a alegria a felicidade o prazer a razão de viver quem quer continuar conversando com Jesus aí individualmente adoro adoro aleluia aleluia o poder transformador de Jesus Cristo ele continua tendo poder transformador ele transformou a Simão olhem aqui para mim o mesmo que transformou água em vinho em canar da galiléia ele tem poder transformador ele transformou Simão vocês querem saber de uma coisa o nome Simão significa literalmente vara uma vara fina uma vara frágil uma vara fácil de ser quebrada uma cana fácil de ser quebrada esse é o significado do nome Simão isto tem tudo a ver com a índole o caráter se as deformações de Simão quem estuda o novo testamento encontra um Simão variável inconstante volúvel um Simão que tem horas que é corajoso e depois é o mais covarde da história um Simão que promete o que não pode fazer um Simão que fala sem pensar um Simão que fala sem calcular um Simão que fala sem medir consequências esse é Simão mas no dia que Jesus Cristo bateu os olhos em Simão ele disse assim tu és Simão mas tu serás chamado de Pedro o nome Pedro significa fragmentos de pedra ou uma pedra pequena Jesus estava dizendo eu te conheço tu és uma varinha fraca frágil fácil de trincar fácil de quebrar mas com meu poder transformador eu vou transformar-te em fragmento de pedra eu vou transformar-te aleluia 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 tu és Simão mas eu vou transformar-te aleluia em Pedro deixai-me mostrar-lhes pelo menos três casos bem clássicos bem pitorescos na vida de Pedro que evidencia bastante a transformação que Jesus operou na vida daquele homem a Bíblia mostra três casos primeiro Mateus capítulo 14 de 28 a 31 aonde Pedro quase morre afogado estão lembrados Jesus vem andando sobre as rondas do mar aí Pedro que sempre foi enérgico ligeiro Pedro olha assim e diz és tu Senhor então manda-me ter contigo e nós conhecemos a narrativa bíblica Jesus disse vem Pedro ele não pensou duas vezes pisou nas rondas do mar da Galileia que é chamado de mar mas as suas águas são doces na verdade a maior fonte de abastecimento de Jerusalém eu já estive lá então ele começa a andar o mesmo que teve coragem determinação o mesmo destemido agora começa a temer as águas e vai afundando quase morre afogado um segundo caso que tem a ver com Pedro está registrado em Mateus capítulo 16 de 22 a 23 aonde Pedro atreve-se a ser conselheiro de Jesus Cristo imagine se isto tem lógica Simão Pedro querendo dar conselho a Jesus aconteceu o seguinte Jesus está dizendo assim irmão Guilherme aos discípulos esta noite o pastor será preso e as ovelhas serão despesas porque convém que o filho do homem seja entregue na mão dos homens e o matarão quando Pedro ouviu isto ele foi lá onde Jesus encostou assim disse Senhor tem dó de ti mesmo isto não pode te acontecer aí Jesus pitou os olhos em Pedro e disse para trás de mim Satanás tu não cogita destas coisas e para Pedro ele disse Pedro Satanás tentou se ir andar contigo mas eu intercedi por ti aleluia como é bom saber que Jesus Cristo intercede por nós um outro caso relacionado com Simão está em Mateus capítulo 26 do versículo 73 ao 75 aonde ele nega o mestre de cabeça erguida de olho fido alguém diz assim é uma senhora é uma mulher é uma empregada doméstica não estou desprezando as pessoas desta atividade só estou dizendo que aquela mulher não tinha nenhuma autoridade e aquela mulher diz ei gente ei senhores este aqui também é um deles também andava com ele aí Pedro diz eu não eu não você é um deles eu não não sou eu eu nem conheço este homem aí quando ele negou três vezes o galo cantou este era Pedro amados irmãos porque não dizer que este era Simão o Simão inconstante volúvel inseguro mas a Bíblia diz que no dia de Pentecostes estando todos reunidos no cenáculo portanto no mesmo lugar diz Atos dos Apóstolos capítulo 2 a partir do versículo 1 e estando eles reunidos no mesmo lugar de repente veio um vento impetoso que encheu toda a casa em que estavam reunidos e apareceu distribuídas entre eles língua como o que é de fogo que pousou sobre cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falasse e toda multidão e nações que haviam afluído para a adoração em Jerusalém porque era o dia da Páscoa e depois a festa de Pentecostes ouvindo aquele barulho diziam estão embriagados estão cheios de demônios estão cheios de monstros é Beuzebú príncipe dos demônios convulsionando estes leigos aí aí Pedro levanta-se e diz senhores nós não estamos embriagados como julgais vocês sendo esta nona hora do dia mas o que está acontecendo aqui é o que foi dito pelo profeta Joel e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne vossos velhos sonharão vossos jovens terão visões até sobre as minhas servas e sobre os meus servos derramarei do meu espírito naquele dia e com muitas outras palavras os exortava e tendo eles conturgido o coração gritara e diziam senhores o que devemos fazer e Pedro dizia arrependei-vos e convertei-vos para que sejam perdoados os vossos pecados e recebam o tom do espírito santo e com muitas outras palavras os exortava e naquele dia houve um acréscimo de cerca de três mil almas aleluia ele mudou o poder do pentecostes mudou a Pedro o senhor disse assim tu és Simão tu és uma vara frágil pequena fraca mas eu vou transformar-te o poder transformador de Jesus Cristo entrou em Simão transformando-o em Pedro e agora ele tornou-se um ousado na pregação um homem de oração um homem corajoso um certo dia atos dos apóstolos no capítulo 4 Pedro é chamado pelo sinédrio sabe o que era o sinédrio? era a maior autoridade religiosa de Israel composta de 70 anciãos havia 71 cadeiras uma era a cadeira tradicional de Moisés 70 anciãos chamaram a Pedro e João e disseram nós ordenamos a vocês que não falem mais neste nome desse Jesus e Pedro agora depois do pentecoste e dos senhores fiquem sabendo que nós não podemos deixar de falar do que nós temos visto e ouvido o poder transformador de Jesus entrou chegou residiu estalou-se em Pedro Pedro tornou-se tão pleno do poder transformador de Jesus a ponto de a sua sombra uma vez projetada sobre os enfermos os curava se não vejamos abra sua bíblia comigo em atos dos apóstolos no capítulo 5 e leiamos o versículo 15 quando eu leio isto aqui eu fico com vontade de orar mais quando eu leio isto aqui eu fico com vontade de ser mais crente aleluia atos 5 e 15 observem comigo assim nos diz eu vou ler irmãos a partir do 12 só para que vocês compreendam melhor muitos sinais e prodígios e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles porém o povo lhes tributava grande admiração e crescia mais e mais a multidão de crentes tanto homens como mulheres agregados ao Senhor a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas para que ao passar Pedro ao menos a sua sombra se projetasse sobre algum deles meu Deus ao menos a sombra de Pedro se projetasse sobre algum deles talvez o meu amigo esteja aí considerando e dizendo então pastor Gilmar Pedro foi mais poderoso do que Jesus porque eu já li o novo testamento todo e nunca li de que a sombra de Jesus tenha curado alguém e a sombra de Pedro curava não é bem assim minha gente é verdade que a sombra de Pedro curava mas Pedro nunca foi maior do que Jesus porque pastor se a sombra dele curava e a Bíblia não diz que a sombra de Jesus curou mas atentem para isto não existe sombra sem luz ou sem sol só existe sombra quando tem luz quando tem sol a sombra de Pedro curava porque o sol chamado Jesus Cristo estava na vida de Pedro oh 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 aleluia e em canar da galiléia Jesus transformou água em vinho principiando assim os seus milagres ele tem poder transformador ele transformou um homem por nome Saulo estão lembrados dele ele transformou Saulo a Bíblia diz em atos dos apóstolos capítulo 9 fala de um Saulo cidadão romano poderoso em palavra versátil em palavra preparadíssimo instruído teologicamente aos pés de um certo Gamaliel uma autoridade religiosa daquela época e este Paulo sendo zeloso porém sem conhecimento de Cristo ele andava com a autoridade romana para prender os crentes os discípulos de Jesus ele andava com a autoridade para dispersar a igreja e a Bíblia diz que um dia ele ia com muito ímpeto para dispersar alguns lá em outras regiões quando ele estava indo em direção ao seu novo destino a Bíblia diz que uma luz tão forte veio e o derrubou do cavalo e disse eu sou Jesus Cristo a quem tu persegue isto não é doutrina irmão isto não é doutrina amigo mas olhem para mim isto serve para mim para você aqui embaixo quando eu digo embaixo em relação ao céu existem homens grandes e nós temos homens grandes aqui agora eu quero dizer a você que o maior é Jesus Cristo e quando o homem não aprende a curvar sua servidão e adorar a Jesus Jesus o derruba do cavalo aleluia tem muita gente aí que já tomou do cavalo já caiu do cavalo porque pensava eu sou o tal eu sou a tal eu sou o maior eu sou o melhor eu não preciso nem orar para pregar eu não preciso mais conhecer nada eu sou bom eu sou tremendo aí Jesus disse a glória é só minha eu vou te derrubar do cavalo eu vou te derrubar do cavalo seu cavalo eu vou te derrubar do cavalo seu cavalo porque só sendo irracional para cometer uma ignorância desta de querer roubar a glória devida a Jesus Cristo levante a sua mão comigo eu digo assim Jesus eu não quero cair no cavalo eu quero ser o teu servo diga mais alguma coisa para ele adore ao senhor aleluia Jesus transformou Saulo em Paulo aleluia escute o que eu quero lhe dizer aqui olhe para mim eu digo isto com respeito qualquer um dos senhores meu querido irmão prefeito se o senhor ainda não foi mas o senhor indo a Jerusalém faça o esforço de passar por Roma desembarque lá em Roma na Itália visite o Coliseu Romano visite também a tradicional igreja de São Pedro o templo é cultura é informação mas quando o senhor chegar por lá diga-se para o guia turístico senhor guia turístico me leve em uma cidade aqui em Roma bem antiga por nome Tassis me leve nesta cidade lá na província da Cecília aí eles vão me levar quando chegar na cidade de Tassis na província da Cecília o senhor diga assim me leve ao cartório quando chegar no cartório o senhor vai dizer assim senhor escrivão o secretário eu estou fazendo um documentário acerca de um homem dos tempos bíblicos por nome Paulo me mostra aí ele foi da época do novo testamento sabe o que eles vão dizer este homem não está aqui não consta nada o senhor vá a outro cartório chega lá e diga eu estou preparando um documentário sobre um homem dos tempos bíblicos um grande missionário o maior implantador de igreja ele escreveu quase todas as epístolas do novo testamento aí vou lhe perguntar como é o nome dele Paulo que época foi lá na época de Jesus Cristo poucos anos depois aí eles vão procurar eu vou dizer olha senhor tem alguns Paulos aqui mas é desta geração tem uns 100 anos atrás esse dos tempos bíblicos não não e não sabe por que você vai andar todos os cartórios e não vai encontrar este Paulo sabe por que porque ele não nasceu Paulo ele nasceu Saulo foi Jesus que transformou ele em Paulo oh aleluia 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 levante a minha mão a sua mão querido irmão e diga assim Jesus eu nasci Paulo Diga assim Jesus eu nasci Saulo mas eu não quero morrer como Saulo eu quero morrer como Paulo diga Jesus eu nasci Simão mas eu quero ser Pedro fale isto com ele fique falando eu espero e em canar da Galileia Jesus transformou água em vinho ele tem poder transformador amigo amigo escute isso Jesus transformou uma mulher por nome Maria nascida na aldeia de Magdala abra sua bíblia comigo para saber quem era esta mulher Lucas capítulo 8 versículo 2 observem o que nos diz assim diz aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade entre aldeia em aldeia pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus e os doze iam com ele também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de enfermidade Maria chamada Madalena da qual saíram sete demônios ai meu Deus quando eu leio esta passagem bíblica olhem aqui para mim aqui bem na minha face Maria Madalena chamada Madalena porque era da aldeia de Magdala portanto Maria de Magdala Maria de Magdala era uma mulher infeliz era uma mulher tristonha era uma mulher sem prazer era uma mulher que não tinha prazer nem para vestir-se vestir no sentido de trocar de roupa e ajeitar-se era uma mulher sem entusiasmo na vida Maria Madalena era uma mulher de um passado infeliz de um presente muito triste e de um futuro sem perspectiva sem a menor esperança olhem para a minha mão imagine o que é uma pessoa de um passado infeliz de um presente azedo e de um futuro escuro sem perspectiva assim era Maria de Magdala e esta mulher além de tudo isto ela era possuída por sete demônios dá-me fazer a ideia sete demônios moravam dentro de Maria de Magdala meu Deus se um demônio pode destruir uma aldeia inteira como o caso da aldeia dos gadarenos meu Deus se um demônio destrói dois mil porcos e assim por diante dá-me fazer a ideia sete demônios morando dentro de Maria de Magdala imagina os tipos de cólera de ira de nojo de raiva de gritaria de insonhas de nervosismo de ânsia de depressões imagine como era esta mulher por dentro esta mulher era ácida esta mulher era azeda esta mulher tinha raiva de tudo e de todos olhem para cá parece que eu estou ouvindo aqueles sete demônios mexendo-se burbulhando-se confucionando-se dentro daquela mulher e fazendo ela a mais infeliz de todas as mulheres da sua época esta era a infeliz Maria de Magdala mas um dia Maria de Magdala encontrou-se com Jesus Jesus expulsou os sete demônios de dentro dela a salvou e a transformou e ela tornou-se uma discípula de Jesus Cristo quantos podem levantar a mão e glorificar o nome de Jesus segure a sua mão assim comigo prepare-se não baixe a sua mão eu estou recebendo a autoridade de Deus aqui porque você não tem percepção espiritual você está achando que isto é comum você está achando que isto é só nervosismo você está achando que é por causa dos débitos você está achando que é por causa da canseira física o Espírito de Deus está me falando aqui de que nesta noite o poder transformador de Jesus vai expelir demônios vai arrancar e desfazer obras do inferno e de Satanás toda a igreja levante a mão e não pare mais de clamar feche os seus olhos feche os olhos não fique aqui desligado hoje é a noite das Marias e Magdala o Senhor vai libertá-las aleluia eu quero ouvir a igreja orando eu quero ouvir a igreja clamando aleluia 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 eu quero ouvir as famílias orando aleluia aleluia marido que tem esposa não cante marido que tem esposa desviada filhos da igreja que tem mãe afastada da igreja comece a orar agora eu digo a Jesus liberta a minha Maria liberta a minha Maria liberta a minha Maria aleluia esposa que tem marido aqui caído do Evangelho inconstante reconcilia e depois desvia-se abra a boca minha santa e vai orando e dizendo Jesus transforma o meu Simão esta noite transforma o meu Simão aleluia 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 a igreja está orando eu entendo pelo Espírito de Deus que eu devo esperar porque o Senhor está começando a operar transformações em milagre de transformação eu estou aqui eu espero ore ore aleluia 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 alguém está orando não pare de orar não pare de orar aleluia 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 ore mesmo deixa eu ver quem está orando meu Deus aleluia aleluia pastor Gilmar eu preciso de o milagre de transformação urgentemente na minha casa na minha família na minha própria vida pastor Gilmar o meu casamento está à beira do divórcio e da separação pastor Gilmar o ciúme a contenda a briga as intrigas a falta de respeito as contendas invadiram na minha família nós estamos sendo destruídos eu tenho uma boa notícia pra você Jesus de Nazaré que libertou Maria de Magdala ele está agindo 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 filho ele está agindo pai ele está agindo mãe ele está agindo esposa ele está agindo esposo ele está agindo ele está agindo aleluia transforma transforma aleluia aleluia a Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros não tenha medo E não dê lugar nenhuma timidez Pegue assim na mão do seu irmão E diga assim Jesus de Nazaré Com seu poder transformador Ele está agindo Em mim E em você Segure a mão do seu irmão e ore com ele Transforma Transforma Não solte a mão do irmão Transforma Ai meu Deus, é hoje É hoje É por isso que a Lauriete canta Quando ele chega Não falta pão, não falta vinho Aleluia Hoje tem pra todo mundo Hoje tem pra todo mundo Aleluia Aleluia Eu estou completamente inflamado Pelo poder transformador De Jesus de Nazaré Recebam agora Na medida que eu estou recebendo Receber de poder agora Receber de poder agora Receba Receba Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Meu Deus Pronto Deixa ele deitado aí Vem cá meu cameraman Olha lá Aleluia 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 É hoje 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 Eu espero Depois eu vou continuar Mostra lá No telão Eu estou só pregando O poder transformador De Jesus Está arrebatado aqui Está arrebatado ali É só o começo É só o começo É só o começo Aleluia 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 E em Canarda Galiléia Jesus transformou Água em vinho E assim Principiou Os seus milagres Manifestou A sua glória E os discípulos Queiram nele Manifesta a tua glória Glória Manifesta a tua glória Manifesta a tua glória Aleluia 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 Eu espero Nada lhe impede de adorar Meu Deus Aleluia 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 Continue adorando Continue adorando Aleluia Aleluia O poder transformador De Jesus Cristo Continue adorando Ele transformou Aleluia Aleluia O momento de tempestades Em momento de paz E de bonança Continue adorando Abra a sua Bíblia comigo Em Mateus capítulo 8 E vamos ler A partir do versículo 23 Adore ao Senhor Com toda liberdade Então entrando ele no barco Seus discípulos o seguiram E eis que sobreveio no mar Uma grande tempestade De sorte que o barco Era varrido pelas ondas Entretanto Jesus dormia Mas os discípulos vieram acordá-lo Clamando Senhor Salva-nos Perecemos Perguntou-lhes então Jesus Porque sois tímido Homens de pequena fé E levantando-se Repreendeu Os ventos e o mar E fez-se grande bonança E maravilharam-se os homens Dizendo Quem é este Que até o vento E o mar Lhe obedecem Aleluia 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 Jesus Cristo transformou O momento de tempestade Em bonança A fúria do mar era grande A fúria do vento era grande O barquinho balançava Parece que ia afundar A água vinha para dentro do barco E os onze lutavam para atirar Cansaram Esgotou-se os recursos E começaram A lutar A tempestade é grande Deixa eu lhe fazer uma pergunta Está acontecendo tempestade Na sua vida Oh pastor Gilmar Uma grande tempestade Está sacudindo Abalando a minha vida É uma tempestade de doença É uma tempestade de calúnias contra mim É uma tempestade de invejas contra mim É uma tempestade de débitos financeiros É uma tempestade mental Contra o sexo oposto Pastor eu quero me controlar Eu estou quase sendo arrastado Para o adultério Para a pornografia Para a queda Para a imoralidade Uma tempestade Pastor Eu estou sofrendo Eu penso que não tem mais jeito O que é que eu faço Olhe bem para mim Faça o que fizeram os discípulos Abra a boca E diga Jesus Socorro Aleluia Aleluia Abra a boca Abra a boca Abra a boca E diga Socorre-me Se nem a água Senão a água vai entrar no barco Socorre-me Senão eu vou afundar Socorre-me Senão eu vou me afogar A tempestade é grande Jesus Levante a mão e diga Repreende a tempestade Jesus Recebam agora A bonança A paz A tranquilidade O refrigério Na autoridade Do nome de Jesus Todos que estão neste ginásio E os que estão em frente O telão Põe a mão sobre o ombro Um do outro E diga assim Vença a tempestade Receba a tranquilidade Receba a bonança Vai, 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 vai mas acorda, eu não seguro, eu não seguro mais, Jesus, receba agora o poder transformador de Jesus, vença a tempestade, vença a tempestade, vença a tempestade, a Bíblia diz oraios pelos outros, estenda as mãos sobre o ginásio inteiro e ordene vença a tempestade, vença a tempestade, eu espero, eu quero ouvir toda esta multidão dizendo um ao outro, vença a tempestade, vai! Não pare de adorar e encanar da Galileia, Jesus transformou água em vinho, este é o seu poder transformador, eu quero lhe dizer em penúltimo lugar, Jesus Cristo tem poder transformador, por isso ele transforma nossa mente, olhe bem aqui para mim, bem aqui na minha face, ele transforma nossa mente, os psicólogos sabem, os terapeutas sabem, irmão hoje os psicólogos dizem assim, a minha tarefa é ouvir mesmo, a pessoa chega lá com a mente obcecada, enclausurada, carregada, e ele diz, pode falar, e a pessoa descarrega a mente, é isto, é isto, é isto, eu nasci em tal lugar, eu fui criado assim, o meu pai foi isto, minha mãe isto, e ele vai ouvindo, quando termina a pessoa já está bem, parcialmente bem, porque descarregou a mente, e aí parece que está curado, todos sabem que a maior doença é a doença da mente, esta é uma geração doente, esta é uma geração deprimida, a depressão tem sido a doença do milênio, depressão é distúrbio emocional, quantos aqui certamente estão nessa situação, mas eu vim aqui em nome de Jesus, para lhe dizer que Jesus tem poder para transformar a sua mente, aleluia, ouça o que eu vou ler, em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, rogo-vos, pois irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos, por sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, quantos aqui reconhecem que preciso de uma mudança maior e melhor de mente, quem quer uma transformação de mente aqui, aleluia, aleluia, sabe como é que está a mente de muitas pessoas, e como é que está a mente de muitos cristãos, está igual a mente daqueles dois discípulos de Jesus, que morava lá em Emmaus, vocês estão lembrados deles? Eu quero lhe pedir, venha cá querido, por favor, chegue aqui meu querido obreiro, venha cá meu amado, imagine os dois discípulos de Emmaus, Emmaus fica a 12 quilômetros de Jerusalém, estão lembrados deles, eles iam conversando, me acompanhe, cabisbaixo, eles iam dizendo assim, ah, ele morreu, ele era tão bom, ele era tão amigo, curou tantos, mas morreu, aí o outro ia conversando e dizia assim, que coisa, que coisa que aconteceu, curou a tantos, farão perfeito, mas foi ridículo, hein, na cruz, coroa de espinho, cravos na mão, é até que ele era bom, mas não aguentou o império romano, não aguentou, por supiladas, morreu, iam conversando, cabisbaixo, foi sepultado, era tão pobre, que até a sepultura foi emprestado, não tinha nem onde ser sepultado, iam conversando e dizendo, olhe, nós fomos longe demais, não era para a gente mergulhar daquela maneira, não, nós nos expomos, andamos com ele, agora aí, ridículo, morreu, foi crucificado e vão andando, sepultado, aí Jesus aproxima-se deles, aparece, vai ouvindo e diz assim, o que é que vocês estão conversando pelo caminho? aí eles olham para Jesus e dizem, tu és o único peregrino em Jerusalém, que não sabe das últimas notícias, dos últimos acontecimentos, e Jesus diz, quais? aí eles andam em Jesus, de Nazaré, homem bom, farão perfeito, mas morreu, foi crucificado, aquele Arimaté, emprestou uma sepultura para ele, levou para o cemitério, aí Jesus começa a falar as escrituras, mas não convinha que o filho do homem morresse, o Isés não falou, e vai falando, e diz, ah, mas morreu, quando foi isto? sexta-feira, esta é a notícia de sexta-feira? é, você não estava lá, quando foi? sexta-feira, vocês só tem a notícia da sexta-feira? claro, pois eu tenho a notícia do domingo, eu já ressuscitei, eu já ressuscitei, Jesus está dizendo, atualmente só tem crucificação, cemitério, sepultura, mostre e sede de sexta, receba a notícia do domingo, receba a notícia do domingo, receba a notícia do domingo, ele já ressuscitou, ele já ressuscitou, ele já ressuscitou, ele já ressuscitou, aleluia, aleluia, pegue na mão do seu irmão assim, e diga, muda a tua mente, receba a notícia do domingo, ele já ressuscitou, Obrigado. Aleluia. Pastor Gilmar, por que você está plego assim? É porque ele já mudou a minha mente. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Adore a ele. Quem sabe que ele ressuscitou aqui. E é poderoso para transformar. Fique de pé só quem sabe. Aleluia. E quem crê. Meu Deus. Aleluia. 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 E em Canarda, Galileia. Jesus transformou água em vinho. E assim iniciou os seus milagres. Olhem para este óculos. Vem na minha mão. Escutem isto. Jesus principiou os seus milagres com o milagre de transformação. Escutem. A vida cristã começa com transformação e terminará com transformação. 1º Epístola dos Tessalonicenses. 1º Epístola dos Tessalonicenses. Capítulo 4. Eu não vou mais para sempre. Eu não vou mais pregar. Eu não vou mais pregar. Eu não vou mais pregar. Quanto precisamente. 1º Epístola dos Tessalonicenses. utchadora dos Tessalonicenses. Vamos. Quantos aqui creem no poder transformador de Jesus? Levante as tuas mãos agora. Jesus, eu sou o teu escolhido Eu sou o teu ungido Eu sou o teu servo Eu ordeno agora em nome de Jesus Cristo Todos que fielmente creem no poder transformador de Jesus Cristo Receba agora uma descarga de poder transformador Em nome de Jesus Agora, 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 agora Meu Deus, agora, agora, agora Não pare de orar, não pare de orar O Senhor já está curando aqui Eu estou recebendo aqui o testemunho do Espírito de Deus aqui na minha alma O Senhor está curando aqui Ele habita no meio dos louvores Ele está curando Hoje Ele transforma toda a circunstância da sua vida Pastor Gilmar, existem muitas coisas na minha vida Que precisam ser transformadas Que precisam ser mudadas Que precisam ser mudadas Então levante a mão comigo para dizer ao Senhor O que existe na minha e na sua vida Aleluia! Aleluia! Levante a mão, feche os olhos, abra a boca Conte para ele agora O que precisa ser transformado na sua vida Olha, irmãos! Olha, irmãos, agora a igreja deve orar E deve também agir Pegando na mão das pessoas E ajudando-as Vem aqui, cantem Aleluia! E em Canaro da Galileia Jesus transformou água em vinho A vida cristã começa com transformação E vai terminar com transformação Glória a Deus! São muitas vidas que estão vindo aqui Os irmãos vão percebendo aí As pessoas que estão passando aí por perto Olha lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis Mais seis aqui deste lado Liberem o espaço aí Está vindo mais alguém Mais outra vida aqui Olha, afastem aqui mais um pouco Outras vidas Glória a Deus! Glória a Deus! Jesus de Nazaré Estar aqui Ele tem poder transformador Pastor Gilmar E na minha situação Eu estou frequentando uma igreja evangélica Estou gostando Estou satisfeito Mas eu ainda não tenho esta certeza De transformação De perdão De vida abundante Ainda tenho sensos de culpa Ainda tenho estígimas do passado Ainda tenho muita coisa Oxe! Venha ter um encontro com o poder transformador Teu Jesus Cristo Já estão chegando aqui Aleluia! Cantando e orando Glória a Deus! Glória a Deus! Ali está vindo Mais outra vida Aqui deste lado, irmãos Oh, estão vindo ali Outras pessoas São muitas São muitas pessoas Aleluia! Irmão Renilson Eu gostaria que alguém Orientasse lá fora Em frente ao telão Tivéssemos lá Quem sabe Um, dois obreiros Ajudando Observar Chamar a frente Chamar a parte Os que querem Ter um encontro Com Cristo Observe isto Para mim Por favor E para o reino Do Senhor Estão chegando aqui Outras vidas Vamos lá Obrigado.